Música 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 Jesus, você é a palavra, o Senhor, 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 Jesus, você é a palavra, o Senhor, 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 Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, 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 Jesus. Jesus, não me liguei, não me liguei, não me liguei, não me liguei. Jesus, 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 Jesus. Seja bem, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Seja bem, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.